Novo My Games Boas a todos, este é o My Games, o programa que põe a par das últimas novidades dos videojogos e também das melhores formas de ganhar os videojogos e outros mínimos mesmo a calhar nesta quadra natalícia. Hoje, para além da antevisão de Dark Void, vamos pôr-te a par do concurso da LG SMS Competition e também de todas as novidades da nossa comunidade, onde há passatempos para ganhar espetaculares jogos. Por agora, as últimas são as primeiras. A produtora Bungie ficou famosa por ter criado a magnífica saga do Halo. Assim é com grande expectativa que ficamos a saber que a Bungie está a criar um jogo para a PS3 que tem lançamento previsto já para 2010. Ao que sabemos, será ao estilo do GTA, ou seja, é um third-person shooter, em que a grande escala tinha um grande estilo. Resta saber que será um exclusivo para a PS3. Colocar os videojogos ao serviço da educação é uma ideia que já deve-se devia ter feito na Escola da Casa Branca e já se adiantou ao caminho. Anunciando recentemente um programa para melhorar a educação norte-americana no que toca à matemática e às ciências através da utilização do Little Big Planet em várias livrarias. Medidas com o apoio do Presidente Obama himself. Vale a pena saber mais, por isso dá um salto a mygames.pc Hoje em dia estamos rodeados de ecrãs. Eu tenho dois aqui ao pé de mim e tu estás a ver-me através de um. Os jogos surgem através de um ecrã. É creio-se que pode ser o enorme plasma da sala ou o compacto de uma PSP-Go ou o minúsculo visor do teu telemóvel. E quem vê jogos através do ecrã, vê também programas, filmes, dados e até mensagens. Sim, esta é a era dos SMS. O que é que os ecrãs têm a ver com os SMS? Têm tudo, até porque a LG SMS Compatixa está prestes a arrancar e tu tens de saber do que se trata. E aí Eu gostaria que eu pudesse fly Into the sky So very high Just like the dragonfly I fly above the trees Over the seas In all the grease To anywhere I please Oh I want to get away I wanna fly away Yeah, yeah, yeah I want to get away I wanna fly away Yeah, yeah, yeah That's awesome Happy hour Happy hour LG 360 SMS Experience É um passe-tempo que acontece nas lojas Phone House Onde está então a equipa da LG E pode-se o que é ganhar telemóveis LG KPS 360 Desde que sejam só mais rápido I'm living with my eyes closed I'm going day to day I never knew the difference I never cared either way I'm looking for a piece I'm searching for a sign I'm reaching out with both hands I've got to feel the kick inside Oh, my love Oh, my love Pega num third-person shooter como Uncharted 2 Junta uma trama digna do boss Adiciona vilões ao estilo de Mass Effect E mete Battlestar Galáctica a gosto Põe tudo no tacho e mistura em lume branco O resultado é o último Dark Void O último cozinhado da ArtSlide Games Servido com orgulho pela Capcom Já provámos e vale a pena Neste jogo iremos encarnar William Gray Um piloto de aviões de carga Que se despenha no Triângulo das Bermudas E que se vê transportado para o mundo paralelo Aqui tudo se complica Pois terás de enfrentar The Watcher Uma raça extraterrestre tecnologicamente avançada E que te considera o incómodo como uma barata Graficamente Dark Void tem tudo o que é preciso para impressionar Cenários bastante bons Se danca por vezes demasiado escuros O uso da cor tem momentos excelentes Como o verde das florestas Ou os raios azul fortes disparados pelos inimigos Mas apesar da escuridão e do nome Dark Void não é um jogo que foi É antes sim um jogo de aventuras Os controlos são simples E se estás habituado a títulos como Uncharted 2 Não irás encontrar problemas em Dark Void O grande destaque do Dark Void vai inteirinho para as físicas Estão bastante avançadas Em especial nos cenários construídos propositadamente Para explorar a altitude Percebes isso logo no início Quando tens de balançar de plataforma em plataforma Até atingir uma zona mais baixa da floresta Está tudo muito bem feito e chega a causar vertigens Talvez por causa destas brincadeiras com altitude Em Dark Void podes várias vezes usar a mochila a jato e voar Este é o prato forte deste tipo da Artide Que traz um toque de gênio à deslocação e ao combate Se por acaso és daqueles que alguma vez jogou Rocket Ranger Vais matar saudades E extraterrestres, claro Altos boos, alturas vertiginosas Gráficos altamente e outras coisas aliciantes Dark Void promete ter uma lufada de ar fresco dentro do género Muito especialmente devido a esta ideia de altura Pouco ou nada explorada noutros jogos do mesmo tipo A continuar assim podemos estar perante Dos grandes jogos de 2010 E para saber mais sobre a nossa antevisão Vai a mygames.com O Todd Pottings é uma constante nessa parte do programa Já o seu conteúdo muda todas as semanas E esta semana temos o Need for Speed Shift que lidera A nossa comunidade está cheia de gamers com imaginação E o Sarfas criou um canal para que as melhores ideias viessem à tona No tópico, se eu fosse um promotor de jogos Podes imaginar o que farias no mundo dos videojogos Mudarias algum jogo? O quê? Criarias um de raiz? De que tipo? Diz a tua justiça que está tudo muito curioso E se gostas de uma boa gargalhada Esta dica é para ti No fórum mygames existe uma área inteiramente dedicada Às andotas e curiosidades Lá encontras motivos de sobra para te rir e até vários jogos E como comunidade sem passatempos não é comunidade Cato volta a lembrar que há prémios à tua espera nos nossos passatempos Se queres ganhar videojogos participa Basta vir ao nosso site em mygames.pt Porque os jogos que tu queres estão no My Games E aí E aí A CIDADE NO BRASIL